Nós não vamos votar o projeto porque ele não tem consenso. E é uma mula de sete cabeças, é um monstrengo, é uma anomalia. Tipo, qual é o texto do senador Paim? O texto do senador Paim, com todo o esforço dele, diz o seguinte. O texto do senador Paim, ele inclui todo mundo no mesmo bojo. Então é o seguinte, no texto do senador Paim, se você é hétero no Brasil, você não tem direito a mais nada. No Brasil, por ser direito a alguma coisa, você precisa ser negro, velho, índio, portador de deficiência ou homossexual, no texto dele. E ele põe um artigozinho lá, tentando dizer que está protegendo a igreja o local de culto. O que é local de culto? Culto você faz na rua, culto você faz na praia, culto você faz em cada lugar. Culto você faz em cada lugar. Então, o texto dele não serve para nós, para a sociedade civil. Nós temos essa conversa de que MEC concorda. Quem é MEC concorda? Que CGU concorda? E daí? A sociedade civil é contra. E nós representamos a sociedade civil. Nós não estamos representando um segmento religioso. A sociedade civil do Brasil, ela é plural e ela se faz de todos os segmentos religiosos, até quem não acredita em nada. Esse assunto está dentro do Código Penal. Então você vota aqui um projeto de lei, que como foi citado aqui pelo senador, um projeto que não é bom, ele já nasceu ruim. Péssimo, senhor. Ele já nasceu ruim. Então, quando ele vai para o apensamento com a comissão, ele vai ser tratado dentro do Código Penal e pronto. Não precisa de projeto de lei. Se o Código Penal vai tratar a intolerância, vai tratar a discriminação, vai tratar a violência, para que um projeto de lei que queria, inicialmente, tratar exclusivamente da questão da homofobia. Obrigado.